Paulinas Podcast Conectado com Você Estamos começando mais uma edição do nosso podcast. É muito bom ter você aqui com a gente. Paulinas apresenta Iniciação à Liturgia do Núcleo de Catequese Paulinas e de Cláudio Pastro. Este livro, partindo da reforma realizada pelo Conselho Vaticano II, refaz o caminho no qual somos transformados pelo mistério que celebramos. Vamos redescobrir a centralidade da Páscoa na história da salvação. Só tem sentido entrar no mundo da celebração litúrgica porque fomos inseridos em Cristo. Pelo batismo, fomos iniciados no mistério da morte e ressurreição de Jesus. Quando chegamos à casa de Deus, um turbilhão de sentimentos nos invade. Queremos entrar no mundo dos ritos e dos símbolos, conversando familiarmente com o Pai, sem nos sentirmos estranhos ou tomados de temor. Claro, a celebração não pode ser um amontoado mágico de palavras, mas interiormente queremos que aqueles símbolos nos levem ao centro da comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este livro quer ser este guia para você tocar com as próprias mãos e pisar com seus pés o lugar onde brilha a glória de Deus. O livro do Apocalipse profetiza o trono do Cordeiro com os quatro seres vivos, de onde sobe o canto entoado pelos 144 mil salvos que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. É aí que chegamos quando celebramos. Alcançamos o mistério da morte e ressurreição do Senhor. Com este livro, os autores querem que passo a passo você descubra por quais caminhos a fé celebrada, proporcionando-nos esta tão grande graça. Acessando o site paulinas.com.br, você poderá saber mais sobre este livro e também conhecerá outras obras do nosso catálogo. Faça uma visita! Acesse nossa playlist no YouTube Paulinas Brasil. Lá estão todos os programas que já colocamos na rede. Obrigado por nos ouvir. Termina aqui mais um Paulinas Podcast conectado com você. Esperamos por você no nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho